Este é o Mando Era tão larga, já não existe mais Você era a vida, a esposa e a amiga, a minha namorada Você era na cama, minha pré-deidama, antes daquela carta Que você me escreveu, deixou sobre a mesa E desapareceu Que você me escreveu, deixou sobre a mesa E desapareceu Dizia tal carta Que você não me amava E tinha que partir E embora com outro, e eu morrendo aos poucos, para você não ir Perdi toda a calma, procurei em minha alma, algo para me esquecer Fiquei na loucura, andei noites escuras, procurando por você Mas foi tudo em vão, e o meu coração, sofrendo por você Mas foi tudo em vão, e o meu coração, sofrendo por você Já faz alguns anos, que talvez por engano, você quer voltar Não tens meu perdão, mas o meu coração, pede para você ficar Não vou resistir, não quero insistir, mas tem que esquecer Esqueça meu drama, volte a nossa cama, e venha me aquecer E não vá mais embora E não vá mais embora Se você for a bichora E esse alguém sou eu E não vá mais embora Se você for a bichora E esse alguém sou eu E não vá mais embora E esse alguém sou eu E não vá mais embora Se você for a bichora E esse alguém sou eu Eu quero agradecer A todo o estado de Goiás Quero mandar aqui um abração carinhoso do Cristiano Neves Do fundo do meu coração A todos vocês Um abraço Eu me lembro que era tarde de domingo Eu passeava no meu carro com o meu bem Fazendo planos tão bonitos pra nós dois Eu não sabia que era nossa despedida Ali naquela avenida Aconteceu logo depois No cruzamento Tão normal de uma cidade Em alta velocidade A morte veio e me alevou Tentei fugir Da minha realidade Pensei na felicidade Que pouco tempo durou O acidente Tão de repente Acaba toda a alegria De alguém E é esta hora Que a gente vê Não vale nada O dinheiro que se der É isso aí Se você quiser adquirir este CD do Cristiano Neves Diz que 11 33 13 15 08 Ou 33 13 6759 Gravadora CD Center do Brasil Meio confuso Acordei num hospital A dor maior Que eu senti no coração Entre soluços Arrisquei a perguntar Mas já sabia Pela cara das pessoas Que não eram nada boas As notícias pra me dar Num cruzamento Tão normal de uma cidade Em alta velocidade A morte veio e me alevou Tentei fugir Da minha realidade Pensei na felicidade Que pouco tempo durou O acidente Tão de repente Acaba toda a alegria De alguém E é nesta hora Que a gente vê Não vale nada O dinheiro Que se tem O acidente Tão de repente Acaba toda a alegria De alguém E é nesta hora Que a gente vê Não vale nada O dinheiro Que se tem Alô Pernambuco Essa é pra vocês De coração Numa estrada comprida Num caminho escuro Eu vivi uma vida Tão triste Tão triste Que eu pensei Queria ser o sonho Que você sonhou As coisas mais lindas Que você Te amei Buscou Vestilhas Tristes De solidar Te amei Te amei E por você Eu chorei Te amei Te amo Te amei E por você Eu chorei Lá, 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 lá... Lá, 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 lá... E hoje estou triste Eu chorei por você Eu chorei e pensei Com você Eu sonhei Queria ser seu homem Pra seguir os seus passos Ser o seu namorado E não Seu palhaço Mas os meus pedidos Foram em vão Te amei Te amo E por você Eu chorei Te amei Te amo E por você Eu chorei Queria ser na vida Bem mais importante Pra lhe pertencer Ao menos Um instante Para ter E por você Eu chorei Eu quero dizer a vocês Eu chorei Eu chorei Eu chorei Eu chorei Eu chorei Com ela viajar Com ela viajar Com os olhos rasos Ninguém Fiquei Fiquei sozinho Eu chorei Eu chorei Eu chorei Eu chorei Como nascer Como nascer de uma rosa Como nascer de uma rosa Me fit Me fitaram com a dor Me fitaram com a dor Me fitaram com a dor O seu corpo Uniu ao meu Foi tão lindo o nosso amor Você me deu Você me deu a atitude Que minha alma desejou Transformou meu inferno em calma Pois no fim na minha dor Qual homem que consegue esquecer A mulher que lhe provoca desejos E que todas manhãs que lhe acorda Com sorrisos, abraços e beijos Qual homem que consegue esquecer Da mulher que lhe provoca desejos E que todas manhãs que lhe acorda Com sorrisos, abraços e beijos Nesse momento Eu quero abraçar e agradecer Pelo carinho Ao pessoal de Minas Gerais O abraço do Cristiano Neves Hoje me veio a cabeça E uma velha mala abri Eu guardava os meus segredos Dos bons tempos que vivi Encontrei uma velha carta Da mulher que mais amei Cada frase uma saudade Que sempre carregarei Só ela que fez o homem mais feliz Foi ela a mulher que eu mais quis Ela vive em outros braços O seu corpo já tem dono No seu dedo uma aliança Destruindo os meus planos De olhos baixos nas ruas Já estou pra me apagar Já estou pra me apagar Disfarço minha tristeza Com meus amigos na mesa Na mesa de qualquer bar Só ela que fez o homem mais feliz Foi ela a mulher que eu mais quis Só ela que fez o homem mais feliz Foi ela a mulher que eu mais quis Foi ela a mulher que eu mais quis Esta canção o Cristiano Neves dedica Ao pessoal do estado do Ceará Casamento forçado Me uniria alguém que eu não queria Forçado pelas leis e a família Me arrependo tanto, tanto do que fiz Se houvesse outra vida eu queria Pra poder viver de novo consciente Pela vida um pouco livre e independente Escolher tudo, tudo o que eu quis Ser um homem, ser maduro e ser feliz Este casamento imundo Este casamento imundo E sujo Me acabou de vez Este sentimento inútil Não quero Pra nenhum de vocês Estou livre Estou livre e a liberdade chegou E aquele tempo de tortura terminou E o sorriso amarelo E o sorriso amarelo que eu tinha Ficou bonito e hoje está de outra cor E lembrando aquela vida desgraçada É que prefiro É que prefiro ficar mesmo assim sem nada Eu não arrisco Fisco outra vida de casado Melhor sozinho Melhor sozinho do que mal acompanhado Este casamento imundo E sujo E sujo Me acabou de vez Esse sentimento inútil Não quero Pra nenhum de vocês Eu quero oferecer esta canção A todo o estado do Maranhão Vamos pensar em nós dois E esquecer o passado E esquecer o passado Vamos viver nosso hoje Traga o seu corpo cansado Eu quero ter seu calor Pra me aquecer neste inverno Quero pensar que este amor Pode até ser eterno Pode até ser eterno Vamos tornar esse encontro Muito melhor que os antigos Vamos fazer nossa festa E amanhã Sem a presença de amigos E amanhã Começamos a pensar Em uma solução E amanhã Começamos a pensar Em uma solução Para marcar nosso tempo Quero um relógio parado Quero canções bem suaves E um abajur E um abajur apagado Que melhor que os antigos Vamos fazer nossa festa Sem a presença Sem a presença de amigos E amanhã E amanhã Começamos a pensar Em uma solução E amanhã E amanhã Começamos a pensar Em uma solução E amanhã Começamos a pensar Em uma solução E uma solução E pra galera do Rio Grande do Norte Eu mando esta canção Pra você que gosta da música romântica brasileira Aquele corpo moreno Que vi passando ali Tem gosto Tem gosto de muita saudade Que um dia eu pude sentir Oh, linda menina Oh, linda fofinha Oh, linda menina Oh, linda fofinha Sei da distância Que nos separa Mas nem isso faz te esquecer Peço que não se esqueça de mim Porque um dia Eu vou lá e te ver Oh, linda menina Oh, linda fofinha Oh, linda menina Oh, linda fofinha Oh, linda fofinha Recorda o seu corpo lindo Seu modo simples de ser E acorda E acorda mais cheia de amor E desejos Pra lhe te ver Oh, linda menina Oh, linda fofinha Oh, linda menina Oh, linda fofinha Oh, linda menina Oh, linda menina Esta, o Cristiano Neves manda Para o estado do Mato Grosso do Sul Falou Mato Grosso do Sul O abraço do Cristiano Neves Quero te dizer baixinho Com todo carinho O que sinto por ti Espero uma chance sua Nesta noite de lua Ter você aqui E quando esta chance chegar Eu vou me afoçar Do seu coração Nesta hora nem quero pensar Só quero tocar o seu corpo com as mãos É isso aí E se você quiser levar Cristiano Neves Em qualquer lugar do Brasil Disque 11-3361-8099 Com Lerivan Silva e Antônio Produções E essa, o Cristiano Neves manda Para o estado do Amazonas Ah, como eu queria Voltar ao passado Cantar com meus amigos Pra você fazer serenada Nas madrugadas vazias De sereno meu violão molhado Eu cantava em sua janela Eu era o seu namorado A lua dizia do céu Eu cantando você acordava Com os olhos cheios de amor Abria a janela e me beijava Depois de te dar uma flor Quase chorando Eu ia embora Ah, se voltasse esse tempo De poesia Sem dor de outra hora O tempo passou como as nuvens Sopradas pela tempestade Onde está a minha alegria? Já não tenho mais felicidade Vou cantar outra vez pra você Joga fora essa dor que me mata Vou chamar meu melhor amigo E pra você fazer serenada A lua dizia do céu A lua dizia do céu Eu cantando você acordava Com os olhos cheios de amor Abria a lua dizia do céu Abria a janela e me beijava Depois de te dar uma flor Quase chorando Quase chorando Eu ia embora Ah, se voltasse esse tempo De poesia Sem dor de outra hora Cristiano Neves Cristiano Neves não pode deixar de falar Neste querido estado Que o povo brasileiro tanto gosta O estado de São Paulo Eu quero dizer muito obrigado Me lembro e sinto saudade Das festinhas de família Você não me convidava Tinha certeza que eu ia A pedido dos casais Num baile sempre havia No som da música lenta No meu ombro você dormia Nos balinhos que hoje vou Olho e não te vejo mais Para evitar nosso encontro Onde vou você não vai Naqueles cantinhos quentes Que falta você me faz Sem o calor do seu corpo Eu sinto frio demais Ah, se você algum dia Sente-se a dor da saudade Daria maior valor A quem te amar de verdade Então pra mim voltaria Sem orgulho e vaidade E a vida interna nos daria Completa felicidade E a você que mora no estado do Rio de Janeiro Aqui vai os meus agradecimentos Muito obrigado de coração Corri pra apanhar Corri pra apanhar Não sei Tentei provar A mim mesmo Eu era feliz Fechei os olhos tentando não ver a ilusão E lá no fundo do poço quando despertei Já era noite então Essa eu mando para o estado de Alagoas e para todo o Brasil As minhas noites de angústia e solidão Eu vou à praça recordar o que passou Ando em silêncio entre as plantas do jardim Me sinto em todo a presença do amor De vez em quando sinto algo diferente Então procuro na penumbra um rosto amigo O meu desejo vai queimando pouco a pouco Até parece que você está comigo Com um sorriso meio triste no meu rosto Vou recordando as nossas noites com carinho Naquela hora em que todos se completam É que percebo que só eu estou sozinho Sentado na praça eu fico sem graça Olhando os casais que passam por mim Parece um castigo e eu penso comigo Meu Deus até quando isso vai ser assim Olhe sentado vou sofrendo o meu castigo Misturo a dor com a vontade de esquecer Os casais fazendo amor vão sussurrando Todas as frases que eu queria lhe dizer Você trocou a nossa praça tão bonita Pelo conforto dos motéis lá da cidade Você terá toda a riqueza que sonhou Mas certamente não terá felicidade Enquanto isso vou vivendo de lembranças Nas nossas noites ali mesmo no jardim A esperança é a última que morre Quem sabe um dia você vai voltar pra mim Sentado na praça eu fico sem graça Olhando os casais que passam por mim Parece um castigo e eu penso comigo Meu Deus até quando isso vai ser assim O que cheio é de 50 do que quiso Então se termina o meu castigo e eu estou Então se issue e eu Pete que eu travo Eu sei de tudo que eu tenho Que eu sei de tudo que eu acho Quem sabe um dia você vai voltar pra mim Eu sei de tudo que você vai voltar pra mim Arróxido e euvalues A voz te vê, é dele Silva Ô bóizinho O bóizinho Eu venho aqui falar dessa canção E os sentimentos em meu coração Olhando em seus olhos eu quero dizer Meu amor, eu amo você Eu estou aqui, é tudo para mim Quero com você ficar Pra dizer que eu sempre quero estar com você E eu te amo, sempre vou te amar Eu quero ter você pra sempre Eu te amo, sempre vou te amar Eu quero ter você pra sempre Eu te amo, sempre vou te amar Eu quero ter você pra sempre Eu te amo, sempre vou te amar Eu quero ter você pra sempre E aqui vai meu abraço especial Estou aqui, é tudo para mim Quero com você ficar Estou louco pra dizer que eu sempre Eu te amo, sempre vou te amar Eu quero ter você pra sempre E aqui vai meu abraço A galera de Surubi Galera de Santa Cecília da minha paraíba Meu parceiro é o tio C10 O moral da minha paraíba, menino Vem com Edli Silva Ô boyzinho E essa música é da minha autoria O nome dela é Bagação do troço Vamos embora, menino Galera de Surubi O grave tá batendo Com o paredão ligado Ô bagação do troço Ninguém fica parado O grave tá batendo Com o paredão ligado Ô bagação do troço Ninguém fica parado Só bagação do troço O bagação do troço As novinha vem descendo Vem bagação do troço Ô bagação do troço O bagação do troço As novinha vem descendo Só bagação do troço Olha o que zero, seu menino Edli Silva Bovozinho Eu tô na bagaceira Nesse swingado Galera da zoeira Vem bagação do troço Eu tô na bagaceira Nesse swingado Galera da zoeira Só bagação do troço O bagação do troço O bagação do troço As novinha vai descendo Só bagação do troço Vem bagação do troço O bagação do troço As novinha vai descendo Vem bagação do troço Olha o que zero, seu menino Edli Silva Ô boizinho Diretamente em casinhas Pernambuco, menino Cuidado meu amigo E preste muita atenção Vem bagação do troço Com o boizinho O bagação do troço As novinha vai descendo Só bagação do troço O bagação do troço O bagação do troço As novinha vai descendo Vem bagação do troço Só bagação do troço O bagação do troço As novinha vai descendo Ô bagação do troço É que eu sou maloca, eu sou zero amor, tu se apaixonou É que eu sou maloca, eu sou zero amor, tu se apaixonou Fiquei sabendo da sua mania de se apaixonar fácil Só que eu não curto romance, eu tô fora de laço Eu só te largo o aço, depois é tchau bebê Não, não se apaixona que tu vai se arrepender Fiquei sabendo da sua mania de se apaixonar fácil Só que eu não curto romance, eu tô fora de laço Eu só te largo o aço, depois é tchau bebê Não, não se apaixona que tu vai se arrepender É que eu sou maloca, eu sou zero amor, tu se apaixonou É que eu sou maloca, eu sou zero amor, tu se apaixonou É que eu sou maloca, eu sou zero amor, tu se apaixonou É que eu sou maloca, eu sou zero amor, tu se apaixonou Fiquei sabendo da sua mania de se apaixonar fácil Só que eu não curto romance, eu tô fora de laço Eu só te largo o aço, depois é tchau bebê Não, não se apaixona que tu vai se arrepender Fiquei sabendo da sua mania de se apaixonar fácil Só que eu não curto romance, eu tô fora de laço Eu só te largo o aço, depois é tchau bebê Não, não se apaixona que tu vai se arrepender É que eu sou maloca, eu sou zero amor, tu se apaixonou Fiquei sabendo da sua mania de se arrepender Fiquei sabendo da sua mania de se arrepender